Consórcio Fiat, sempre as menores parcelas na hora de você comprar o seu carro, não é isso, Cedo? Isso mesmo, vamos começar logo com uma molezinha aqui, ó. Blazer Executivo 4.399, linda, linda, linda. R$ 3.000,00 abaixo da tabela. Corsa Classic Flex 2007, R$ 11.900,00, mais parcela de R$ 198,00. Santana 2002, completo, R$ 9.600,00, mais parcela de R$ 187,00. Tá imperdível, mas não acabou não, Celso, ainda tem mais ofertas. É isso aí, um Aça Sedan 2003 Prata, completo, R$ 13.900,00 e parcela de R$ 246,00. Fiesta Sedan 2008 Frex Preto, R$ 14.900,00 e parcela de R$ 254,00. É isso aí, telefone do E-Suporto Fiat na sua tela, tá esperando o quê? Vem pra cá!